Olá amigo internauta, hoje eu gostaria de discutir com você o seguinte, qual medicação seria mais forte do que os inibidores da fósforo de esterase 5, que seria o Viagra, que é o Sildenafila, o Cialis, que é o Tadalafila, ou Vardenafila, enfim, qual seria uma medicação que teria uma potência erétil mais forte do que esse tipo de medicamento? Bom, a resposta é simples, o medicamento seria a Prostaglandina. A Prostaglandina, de longe, ela é muito mais potente no que se diz respeito à resposta erétil do que esses dois tipos de medicamento. O que acontece é que a Prostaglandina, que existe para ser colocada na mucosa do canal da urina, na uretra, só tem a sua potência máxima evidenciada e reconhecida e sabida há muito tempo no termo científico urológico, é quando ela é aplicada dentro do corpo cavernoso. Então, a Prostaglandina, ela é tão forte, tão forte, que ela tem como frequência a presença do priapismo. O que seria o priapismo? O pênis fica duro, você ejacula uma vez, ejacula duas vezes, e ele continua duro, ele passa duas horas, três horas, seis horas, ele não abaixa e fica doendo o pênis, tem que ir no pronto-socorro. Então, assim, é só para dizer como do naipe da substância que eu estou te falando, assim, que realmente ela é forte. Agora, não é que ela é mais forte que você vai usar, ela é indicada principalmente na falha dos comprimidos por via oral, quando os comprimidos por via oral já não mais estão funcionando de forma adequada. Você pode aplicar, aplica-se a Prostaglandina sozinha, que seria o cavergete, ou aplica-se junto a outras medicações, a mais duas, teria o nome de Trimix, ou a mais três Prostaglandina, mais três substâncias, seria o Quadrimix. Tudo isso tem que ser o quê? Conversado com o seu urologista para saber os riscos e os benefícios de o uso desse medicamento mais forte que o Viagra do que o Tadalafila. Talvez nesse vídeo eu quero que você seja informado do seguinte, olha, Viagra, Cialis, Sildenafila, Tadalafila não está funcionando, não é o fim da linha. Se você já não passa, por exemplo, uma prótese peniana, você consegue ter uma linha, uma segunda linha de terapêutica, uma segunda linha de tratamento medicamentoso, né, que possuem um efeito bem mais forte do que os comprimidos atuais, que se compram com facilidade aí nas farmácias pelo Brasil, pelo mundo afora.